E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Eu pego um like e te atraso e daqui. Quem estava aqui vai virar e vai ser irrelevante. Porque é o triunfo, hoje é o retorno do hiper achante. Só que você não vai achar. Lista aí agora, não vai socorrer. Não tem por de correr. Você não tá se esquecendo. No beco não tem duplê. No beco não tem duplê. Cada hora porque eu ando no beco que é escuro. Pro garoto, moleque, é grafiteiro, tá com ala, tá na mão. Se tem o beco, tem o bicho e o pulo do muro. Olha, meu parceiro, tá ligado o que eu trago na estrada? Você é inteligente, você tem referência. Porque você não tem vivência de quebrada. Ele quer ser uma arreira e no freestyle eu causo fim. Então hoje se repete a história, sai mais um muro de Berlim. Entendam qual que é a vida? Freestyle é extremoção. Lamo você quer ser um muro quebrada, dando voz pra alemão. Eu não dou voz pra alemão, eu tô no muro, mano. Eu sou salvo, só que você tá em cima do muro. Você é o dinheiro, você é o alvo. Oh, o que eu já fico fazendo? O meu freestyle agora é o fim. É real, você é o alvo, eu sou o alvo. É menor, faça um dólar pra mim. Só que você é o gol. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele quer ser o Michael, quer ser o vilão. O freestyle não se aprofunda. Então hoje se trocou com a Rochelle. E o sapato vai para a sua tunda. Você não é o gol. Ele quer ser o Michael, visto ali que eu faço, você não é atleta. Então pode pá que você não corre com as suas pernas, só com a minha bicicleta. Ok, no vagão faço a improvisação, por isso que eu já faço descarrego. Só que agora eu tô na batalha, sou igual Július, tenho dois emprego. Então parceiro, você fica quieto, até porque minha ideia é louca. Se eu sou Július, eu morro com meu pé e a gota do dedo parou na sua boca. Só que eu sou o Major RD e nem fiz que estrair faço compasso. Você não tá entendendo que eu já liderança como o seu mercado. Você não entendeu, freestyle agora eu sou o menino bruxo. É que eu sou o carro bicho, o brinquedo que fura seu bolso. A sala de borda! Não vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito, que eu sei que você troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que eu ataco, falou que eu ataco. Mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu sou Jovem de Jovem, por isso que se rebassa. Já mais de Jovem, que eu sou Jovem de X. Já toca o passado mais uma marcha. Sei que você é jovem, só ativo e treinove. Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta. Tá ligado que nós mesmo andando. Vai supor que é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque. E pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio superchoque. Tô voando na tombada do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta. Quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso, você vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o peito tá comigo. Suazinho, você não tira ela da tiara. Então, pega o pente e gato. Vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato. Tá fudido que hoje é soba. Só que eu tô bravo, mano. Só que eu tô bravo, mano. Só que eu tô fudido. Você falou do bacto, tá com a anel. Quem tem honrado, parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Você tem que entender que você é jovem. Quando você chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente, eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia, eu pesquei. Então, você já vai se fudir. A do pente, tu escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido. Hoje não é sereia, eu tô batando cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido. É aquela salva de palmas, falei. A caraca, eu vou ficar. Tudo bem, eu vou começar. Por fim, eu perdi o empopar. Eu vou fazer acontecer. Já perdi o empopar. Eu já perdi vantada. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai, meu Deus. Pede pra ele tirar o faro limpa. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir, parceiro. Que agora tudo afagando é de doente. Rima com um cara atacando minha dúvida. Esquecendo o meu panente que tá aqui na tua frente. Contra mim, você quer falar. De perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu nunca perdo, porque é ganho aprendizado. Pede pra ele vir, parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha cê não perde, porque é bem aprendizado. Quando cê veio, seu mau aluno, eu vim pra seu bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Por isso que você voa, tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendia, não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca faz nada. Falei, ligado, meu parceiro, que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prato não é nada. Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente cê tá no fundo. Calma, e agora a cena continua. Conta, meu parceiro, você não é nada. Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu vim arrependo. Você pode ir até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte, seu moleque vai. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar com autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do Prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. 3, 2, 1 Com a gente cheia, com a rima na aldeia, vou fazendo. Aquilo que você não vai, eu vou exercendo. Sua camisa tá de time lá na periferia e na sua frente o atacante que não erra a pontaria. Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque. Agora eu vou testar se é do time do hip hop. Não vai arrumar nada, você é uma piada. O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada. A defesa tá armada, mas ela tá furada. Por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima. Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima. Só que cê tá ligado que eu aumento o clima. Cê vai pra cima enquanto te otário, eu não te tacho. Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá embaixo, né? Eu não é o underground. Por isso que agora eu falo nesse route. Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC. No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané, então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé. Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara. E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na tua cara, isso pode ser. Esse cara aqui é sem o de fazer. Quer pica na minha cara, pode ser. Porque ele quer fazer com o pé, nunca falar pra não pode fazer. Aí, aí. Aham. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que cê veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima. Só rima rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falou linda pesada. E infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem banha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha. Ô, irmão. Eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar pica nele. Se a carabusa serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rimas pra minha dupla e que eu vou sentir também. Olha, mano, que bagulho doido. Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que ia me sentir, vou fazer tu sentir no outro. Vão! É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mulher. Tá de boot e de sandália. Só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê fica? Tá ligado, meu parceiro? Que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne. E você pulasse na bala. Pra mentir, não vai arrumar nada. Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. Oh! 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 A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue. É por isso que eu não corro um perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano! Já falo no besteira. Olha o que se lhe fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão? Eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já pulso a bomba na vida dele. Tô aqui no terceiro round. Oh! E não quero ser canto só. Oh! Oh! Tô só dando papo reto. Eu já tô pegando, eu sou puzão. Oh! 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 O que é isso?